Vendo viajando em outra dimensão Acabo já chapando com o meu violão Aviso pra galera que hoje eu vou tocar Família, bota, amigo, sul, dano do bar Mas eu chegando lá começo a perceber Que o meu dia gira em torno de você Se você chegar, se você chegar Foi o FDS longe de você Eu senti sua falta e fui logo beber E não rolei com os primos, bebi na fritação A mente expandiu e eu fiquei loucão Mas é só eu te ver pro coração acelerar O que eu estiver pensando, eu paro de pensar Se você chegar, se você chegar Mas é só eu te ver pro coração acelerar O que eu estiver pensando, eu paro de pensar Mas se você chegar, se você chegar Se você chegar Se você chegar Não, 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 não